Música Você sabia que existe um mercado específico na fabricação de soluções hidráulicas e elétricas para diversos segmentos? Produtos como prensa-cabos, válvulas e serviços. E para conhecer mais sobre esse setor, a nossa equipe veio visitar uma empresa do ramo. Estamos na cidade de Tietê, no interior do estado de São Paulo, para conhecer uma empresa que está no mercado atuando há mais de 15 anos, desenvolvendo e criando produtos hidráulicos. E para que tudo isso aconteça, eles já contam com mais de 50 colaboradores. O uso dos equipamentos pode ser residencial e principalmente para o uso industrial. E para atender a demanda, é preciso investir em tecnologia. A empresa surgiu através de uma válvula que desenvolvemos há 15 anos atrás. Foi uma patente que registramos a nível internacional e uma válvula de boia que deu muito certo. A partir daí, essa válvula foi pegando outros caminhos e desenvolvendo outros produtos. Hoje nós estamos com válvulas para todos os setores de líquido existentes e a partir daí ampliamos toda a empresa nesse segmento. De acordo com a criação do produto carro-chefe que a gente tem hoje, a válvula boia, vieram novos segmentos para atendermos. Então nós fomos agregando novos produtos, tanto para o agronegócio, como irrigação, agropecuária, criação de gado, de corte, a linha industrial também. Tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. A gente fornece para a América do Sul, países asiáticos. A Aquasuper busca sempre estar entregando para os nossos clientes melhorias e solução de problemas. Visando sempre a melhoria contínua, identificamos a necessidade de criação de uma nova linha de produtos, a Ex-Super, que atua no mercado petrolífero e sucro energético. E também quaisquer instalações que necessitem de produtos à prova de explosão. São detalhes que precisam sempre de um controle rigoroso de qualidade. As boias, por exemplo, são testadas em campo. O desafio é tentar exportar, porque o mercado interno só é pouco para uma empresa que tenta crescer. E o desafio é pedir um pouco menor a burocracia no país, entendeu? Incentivos na aquisição de máquinas, que esse é o grande entrave do Brasil em relação, frente a outros concorrentes a nível internacional. Essa é a nossa ideia, né, para expandir. Estamos com um projeto para ir para os Estados Unidos, mas ainda temos sofrendo um pouco com essa parte burocrática que está interferindo nesse caminho. A AQUA Super desenvolve os produtos para os clientes do começo ao fim. Então a gente procura atender os clientes desde a criação da ideia original do produto, o seu desenvolvimento até a colocação dele no mercado. E ainda de acordo com Alice, para manter o crescimento da indústria, foi preciso cuidar também dos outros canais de vendas, como o e-commerce, que oferece praticidade para quem compra. A nossa empresa tem crescido muito nos últimos anos, principalmente com a abertura para o mercado internacional, com as certificações Atex e Essex, que nós estamos agora em processo de emissão, para poder atender essa demanda internacional. E por conta disso, diversas questões entraram, como por exemplo a questão ambiental. Nós nos preocupamos muito com o meio ambiente, todo o tratamento dos resíduos industriais e também o plantio de mudas, que nós trabalhamos todo o plantio de mudas aqui na região para poder fazer uma restauração ambiental. E agora, para o futuro, a ideia da empresa é continuar trazendo inovações em suas linhas, tanto em hidráulica, em elétrica, quanto na agropecuária. Nossa empresa está em constante crescimento, nós queremos fortalecer a indústria no Brasil e trazer um novo pensamento para esse momento do mercado industrial no Brasil, principalmente com exportação, ser referência de uma empresa brasileira lá fora e aqui também no mercado nacional.